Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 30 de abril, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Torneio de pesca esportiva começa nesta quinta-feira em Três Lagoas. Capitania da Marinha está na cidade para regularizar a habilitação ou documentação de embarcações. Mato Grosso do Sul registra 809 processos trabalhistas de danos morais e 66 por assédio. O governo de Mato Grosso do Sul anuncia 63 benefícios fiscais que vão gerar impacto no bolso do cidadão. Policiais penais reivindicam melhorias para a categoria. Vereadora cobra retorno do castra móvel em Três Lagoas. Deputado estadual Roberto Rachioca cumpre agenda na cidade e Três Lagoas deve vivenciar novo boom industrial. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de trânsito, Ana. Carro que atravessou a preferencial e parou na frente de um caminhão causando um transtorno depois de um acidente. Daqui a pouco todos os detalhes desse acidente grave na área central aqui de Três Lagoas. Daqui a pouco, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar dos projetos esportivos que são desenvolvidos pela Sejuvel. Artes marciais. Daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a Recene Notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre suspeitas de agressão a crianças em centros de educação infantil aqui de Três Lagoas. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre esse assunto. Combinado, Emerson. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. A partir de hoje volta a ser proibido a venda do álcool líquido 70 nos estabelecimentos comerciais. Já já eu trago todas as informações sobre esse assunto. Tá aí, já já toda a nossa equipe, nossos repórteres participando, trazendo informações no RCN Notícias desta terça-feira, véspera de feriado nacional. 6 horas e 33 minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, o tempo fica estável e sem previsão de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar fica baixa, entre 25 e 45%. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima poderá chegar a 38. Em Paranaíba, a mínima é de 25 e a temperatura máxima de 37 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e máxima de 36 graus. Inocência tem mínima de 23 e a máxima de 36. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 25 e a máxima deverá ser de 35. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Gostoso, né? Só de pensar que amanhã é feriado. Nem nem começou a semana, já está querendo um feriado. Eu tenho que instituir isso, né? Um feriado no meio da semana para a gente dar uma... É, né? Eu sei que os gestores não gostaram da ideia, não. Mas vamos lá. 24 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em 73%. E vamos lá, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas. E olha só. Brigadeiro ia amar. Inclusive, dá para ver a lua, Ana. Bem lá no fundinho. Olha que maravilha. Que bela imagem essa do Alfredo. Que está mostrando para a gente o céu de Três Lagoas. Limpinho. Sem nenhuma nuvem. Isso quer dizer que a gente não tem nenhuma água também hoje, né? Não, 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 não. Para quem já está de boa aí, ó, já se preparando para o feriadão, para curtir o torneio de pesca, não tem coisa melhor, viu, do que o dia de hoje. Sol, calorão, para esta terça-feira, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica tempo firme, com sol e pouca nebulosidade, viu, gente? Além disso, ainda são esperadas temperaturas acima da média e baixos valores de umidade relativa do ar entre 25 e 45 graus. Tais situações ocorrem devido a uma alta pressão em vários níveis da atmosfera. Esse sistema meteorológico, ele atua como um bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens e chuvas em grande escala. Em Campo Grande, a mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima vai chegar aos 33 graus na capital. Em Dourados, os termômetros marcam 23 inicialmente e chegam aos 35 graus ao longo do dia. Na região sul, Ponta Porã e Guatemi, amanhece com mínima de 24 e deve chegar aos 35 graus. E aqui na região do Bolsão, Paranaíba apresenta, então, variação de 21 e 35 e três lagoas de 22 e 35 graus. Gente, prepare-se, viu? Máxima hoje de 35 graus para Três Lagoas, mais um dia de muito calor. Umidade relativa do ar vai ficar baixa ao longo do dia, então se hidrate, tome bastante água, bastante líquido, porque vai ser mais um dia quente. Seis horas e 37 minutos agora, seis e 37. Bom dia para você que está na audiência do RCN Notícias. Muito obrigada pela tua companhia, pela tua audiência. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500. 3509-7500. Pode participar com a gente, das nossas promoções e também comentar os assuntos que estamos abordando. Vamos ao vivo agora com ele. O Alfredo chegou com as informações para a gente, do setor policial. E a gente fala de acidente de trânsito, né, Alfredo? Infelizmente, muitos acidentes de trânsito acontecendo aqui em Três Lagoas. Ontem, um carro invadiu a preferencial na Rui de Tiagos Cruz, aqui no bairro Vila 9. Causou um acidente. O motorista idoso precisou ser retirado do carro com a ajuda do Corpo de Bombeiros, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Primeiramente, bom dia para você, para o Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nesta manhã de terça. Infelizmente, por volta de 15 horas, Ana, o Corpo de Bombeiros foi chamado para comparecer no cruzamento da Eurides, Chagas Cruz, com a rua Engenheiro Elviro, Mário Mancini, aqui no bairro Vila Nova. Por volta dessas 15 horas, o carro, conduzido pelo idoso de 64 anos, acabou não respeitando o cruzamento. Ele estava na Engenheiro Elviro, que por vários cruzamentos, a preferencial, mas no cruzamento com a Egídio Tomé e também com a Eurides, ela tem o pare. O idoso acabou ali ultrapassando o pare, passando o quebra-mola e o pare, invadiu a preferencial e acabou sendo colhido por um caminhão que fazia o sentido bairro centro pela Eurides Chagas Cruz. O caminhão bateu na lateral esquerda do veículo, o idoso acabou ficando preso às ferragens, o corpo de bombeiros foi até o local por meio de três viaturas, ABT, ABR e também AOR, aonde fizeram a retirada desse idoso de dentro do carro, estava consciente, orientado e reclamava de dores na coluna. A lateral do carro ficou totalmente destruída e o motorista do caminhão, que estava na cidade fazendo entregas em mercados e panificadoras, acabou ficando em choque, porque segundo ele, após mais de dez anos de trabalho, esse era o primeiro acidente que ele teria se envolvido. O mesmo ficou no local até a chegada da polícia militar, aonde pressou os esclarecimentos necessários, o idoso foi levado pelo corpo de bombeiros para o hospital auxiliadora, aonde passou por exames médicos e ficou em observação até ser feito ali o diagnóstico, se teria fraturado ou não alguma vértebra, já que ele teria reclamado de várias dores na coluna. Felizmente, o acidente não foi mais grave, esse idoso não perdeu a vida ou não teve ferimentos ainda mais graves, apenas esse susto. Mas chama a atenção, Ana, porque Três Lagoas está ficando cada vez mais movimentada, o trânsito está ficando cada vez mais violento. Temos aí motociclistas que estão roletando, o famoso roletar aí os semáforos, as preferenciais, os pares que os carros remotos apenas estão fazendo aí aquele mata-carreira, não para o veículo. Só que dá uma reduzidinha, olhou, dá tempo, passa na frente, não está nem aí se é carro ou bicicleta. Infelizmente, vem a preocupação agora com essa perspectiva de crescimento industrial em Três Lagoas novamente, com o boom impulsionado pelas grandes obras, que o trânsito aí precise ser analisado com maior atenção para que não tenhamos números trágicos e recordes no trânsito de Três Lagoas, Ana. Pois é, porque nós já estamos registrando esses números altíssimos, números recordes de acidentes de trânsito, somente neste ano, cinco mortes, gente, cinco mortes no trânsito de Três Lagoas. Em todo o ano passado foram 17 mortes. É muita coisa, é muita morte no trânsito, gente. É muita imprudência, todos os dias a gente fala aqui de acidentes de trânsito, todos os dias. Fora aqueles em que os condutores, os envolvidos no acidente, acabam nem registrando o boletim de ocorrência, né, Alfredo? Isso, Ana, que são muitos, muitos, porque temos aí ocorrências que acontecem frequentemente, aonde pessoas acabam colidindo, deixando para lá por conta de alguma documentação, alguma situação. E a gente vê que é necessário fazer essa correção no trânsito de Três Lagoas, Ana. Então, Alfredo, a gente já está vendo a movimentação da polícia. O Alfredo Neto vai em busca. Vai lá, Alfredo. O Alfredo Neto está aí nas ruas da cidade, sempre atento, movimentação intensa de viaturas aí na cidade. É claro, o nosso repórter policial, Alfredo Neto, já está em busca da notícia e daqui a pouquinho traz mais informações para a gente ao vivo, aqui no RCN Notícias, desta terça-feira, 6 horas e 42 minutos agora, 6 e 42. Olha só, gente, o Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso do Sul reivindica melhorias para a categoria, inclusive mais servidores para atuar nos presídios de Mato Grosso do Sul, entre eles nos presídios de Três Lagoas. Na sessão de ontem da Câmara Municipal, os representantes da categoria, o representante da categoria, ele usou a tribuna para falar sobre essa situação. Nesta segunda-feira, foi dia de sessão na Câmara Municipal, em razão de não ter ocorrido na semana passada. Por esse motivo, nesta semana, ficou agendada duas sessões. Na de ontem, o presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso do Sul, André Luiz Garcia Santiago, usou a tribuna para falar da importância da regulamentação da carreira e das atividades desenvolvidas pela política penal e estadual. Criamos a mais nova polícia no Brasil, em 2019, na Emenda Constitucional Federal. E, em 1922, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui solicitando o apoio da Casa de Leis de Três Lagoas no encaminho de moção para o governo do estado para que a gente possa ter o apoio na regulamentação dessa polícia. Ela está na Constituição, mas precisa de uma regulamentação dando suporte e garantindo juridicamente todas as atribuições para esse profissional atuar confrontando o crime organizado no estado. De acordo com Santiago, Três Lagoas é uma das cidades de Mato Grosso do Sul com mais unidades prisionais. Por isso, o sindicato solicitou apoio do legislativo. Três Lagoas é a cidade que mais tem unidades prisionais, tirando a capital. E nós sabemos da importância da Câmara Municipal e da participação da Câmara Municipal na preocupação da segurança pública aqui do estado. Esse pedido é de suma importância e nós tivemos também um sinal positivo da Prefeitura de Três Lagoas para fazer os encaminhamentos do pedido de celeridade para que essa regulamentação ocorra o mais rápido possível. O que muda com essa regulamentação? Primeiro porque a emenda constitucional determina que toda atribuição de polícia tem que ser regida por lei complementar. Hoje, muitas delas estão por decreto. O servidor não tem um amparo jurídico para atuar. Um exemplo, o POP, que são procedimentos de operação padrão, que diz para o servidor o que ele tem a fazer no momento de crise ou de risco, em uma custódia hospitalar ou até mesmo numa muralha. Se ele vai atirar, se ele tem que avisar, se ele dá um tiro de aviso, se ele precisa ou se ele tem um amparo para fazer o resgate desse preso. Então, isso tem que estar regulamentado em lei para que ele possa atuar com tranquilidade, sem responder por algo. Os decretos, eles são muito superficiais, eles simplesmente dizem que é dever dele, mas não diz qual que é a força de atuação que ele precisa ter. Então, ele precisa dessa regulamentação. Outro ponto importante é que nós precisamos da regulamentação para que se tenha um concurso público, o primeiro concurso público de policial penal no Estado, para definir o combater a defasagem. Nós temos 1.913 servidores no Estado para 22 mil presos. O Conselho Nacional de Políticas Criminais determina que são 5 presos para cada agente. E aqui no Estado, nós estamos com a média de 67 presos para cada agente. Tem unidades prisionais que tem 900 presos num pavilhão, com um servidor somente cuidando. O último concurso, ele foi para suprir a defasagem dos agentes penitenciários. Com a implementação do decreto, da lei, nós passamos a atuar com muito mais atribuições e assumimos a função de mais de mil policiais militares no Estado, sem a recomposição funcional nenhuma. Ou seja, assumimos a função de mil policiais. Esses mil policiais voltaram para as ruas para garantir a segurança da sociedade, mas não foi contratado nenhum servidor para fazer as escoltas e as custódias. Nós estamos numa defasagem crucial, incomensurável, e precisa de um concurso público urgente, e é somente através dessa regulamentação. Três Lagoas tem cerca de 110 servidores para atender a demanda das três unidades prisionais. No entanto, os policiais penais trabalham em sistema de plantão. São quatro plantões, que esses servidores são distribuídos para esses quatro plantões, e já disse que é a cidade que tem mais unidades prisionais. O número é muito pequeno, nós temos um presídio superlotado, e que precisa de servidores para que a gente possa garantir. A realidade hoje é que algumas muralhas estão sendo desativadas para que esse servidor faça a custódia dos presos nos hospitais. Complicada a situação dos agentes penitenciários, né? Agora os policiais penais. São seis horas e quarenta e sete minutos, seis e quarenta e sete. E atenção você que tem embarcação, que tem barco, olha, você que inclusive pretende participar do torneio de pesca, que começa nesta semana, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Pantanal, está aqui em Três Lagoas hoje, e também nos dias dois e três de maio, para realizar diversos serviços voltados a proprietários e condutores profissionais e amadores de embarcações. Com o apoio da Prefeitura, o projeto Capitania Itinerante chegou ao município ontem, com o objetivo de facilitar o acesso aos procedimentos burocráticos e documentais para quem possui barcos, lanchas e outros, assim como para quem é aquaviário e amador. A Capitania Itinerante estará instalada ali no prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na rua João Carrato, número 33, no centro, bem em frente à Praça Ramestep. Então, se você tem embarcação, é só procurar o pessoal da Capitania Itinerante, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em frente à Praça Ramestep, ali ao lado da sorveteria, que eles estão fazendo todo o procedimento necessário. 6h48 agora, 6h48min, falando inclusive, gente, no torneio de pesca, olha só, a 13ª edição do torneio de pesca esportiva de Três Lagoas, que recebe competidores de todas as partes do país e grande público para prestigiar a festa e os shows gratuitos começa nesta quinta-feira, dia 2 de maio. Já se consagrou como um dos maiores torneios de pesca do Brasil. A expectativa é de que passem pelo Balneário Municipal, o local que vai sediar a festa, dos dias 2 ao dia 4, né? Uma média aí de 20 mil pessoas e cerca de mil pescadores. Serão quatro shows gratuitos nos três dias de festa. Entre as principais atrações estão Jadson e Jadson, que se apresentam na quinta-feira, dia 2, a Mariana Fagundes, que vai animar a noite, na sexta-feira, a dupla Lex e Vander, também na sexta-feira, e o DJ William Camargo, que vai agitar aos três dias, né? Às três noites de festa. Responsável por levar o nome de Três Lagoas para todos os cantos do país, o evento movimenta a economia, sendo que neste ano a expectativa é trazer para o município mais de 3 milhões de reais. O torneio é promovido pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, a PTL, em parceria com a Prefeitura e também com o Governo do Estado. Um dos principais torneios da modalidade de pesca esportiva no estilo Pesca e Solte, somente no ano passado, foram mil competidores distribuídos em 329 equipes de mais de 100 cidades. Os pescadores participarão de sorteios que envolvem premiações, como barco, motor de polpa, entre outros itens. Está aí, então, gente, o torneio de pesca esportiva começa nesta quinta-feira aqui em Três Lagoas, depois desse feriado, né? Amanhã é feriado, muita gente de boa. Quinta-feira tem torneio de pesca, tem show do Jados e Jatos. Esse eu não perco por nada, Antônio Luiz, porque adoro Jados e Jatos. Você vai, Totó, no torneio de pesca, vai lá pescar umas traíra? Traíra não precisa no rio, não. Traíra não precisa no torneio, é tucunaré, isso é bom de tucunaré, Totó. Eu gostaria, viu, de pegar. Diz que é uma briga boa para quem gosta de pescar e pegar um tucunaré. Muito bom. Muito legal. É, muito bacana. Ultimamente, eu tenho ido no Rio, só tem pego, é traíra, piranha, qualquer outro lá. Piranha pega também. A raia também, até a raia veio. Até a raia, não estou com muita sorte para pegar tucunaré, não, viu? Mas tem muito aí no Rio Sucril. Para quem vai participar, boa sorte, ainda dá tempo de se inscrever, viu, gente? Para quem gosta aí e para quem precisa de ter a documentação necessária, é só procurar a Capitania Itinerante ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Seis e cinquenta e um, seis horas e cinquenta e um minutos, Antônio Luiz. A gente fala agora de um evento muito bacana, que é o Café com Negócios. Hoje tem mais sorteio para quem pretende prestigiar esse evento. É verdade, isso, meu irmão. Não perde, não, você que está aí ligadinho com a gente aqui no RCN Notícias, dia quinze de maio, às sete horas da manhã, no Papilão Buffet, vai acontecer mais uma edição do Café com Negócios. Dessa vez, as convidadas são a Carla Jorge, ela que é empresária, relações públicas, especialista em comunicação e marketing estratégico e pós-graduada em gestão de pessoas na Fundação Getúlio Vargas. E também participando a Vandressa Borges, que é contadora, empresária, advogada, especializada em direito empresarial, trabalhista, tributário e civil e consultora empresarial. Ou seja, duas pessoas que conhecem bastante de suas áreas e vão passar esse conhecimento para você em um evento muito gostoso, já começar amanhã aí com um café delicioso e muita informação. Você pode participar, inclusive nós estamos sorteando dois convites para este evento. Tudo que você tem que fazer é colocar a palavra café, mandando aqui para o nosso WhatsApp 3509-7500 e no finalzinho do nosso RCN Notícias, a gente faz o sorteio. Legal, né, Ana? Exatamente, bora participar? A gente tem muitos ingressos, é só vocês participarem todos os dias com a gente, que até no dia do evento a gente vai fazer o sorteio, tá? Quer concorrer hoje então, esses dois convites? Manda a palavra café 3509-7500 no final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer o sorteio. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, 6 horas e 53 minutos. O Alfredo que está sempre atento a tudo o que acontece nos meios policiais aqui em Três Lagoas, está acompanhando aí as viaturas, Alfredo Neto, do que se trata esse movimento de viaturas nas ruas da cidade. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia novamente, Ana, e a todos que nos acompanham. Ô, Operação Ana, Operação Conjunta Polícia Civil e Polícia Militar. Polícia Militar, por meio de rádio, patrulha, Força Tática, trabalho de inteligência, Getã, Força Tática, enfim, todos os comandos da Polícia Militar, junto com o Promuce e também a Polícia Civil, por meio do CIG, Setor de Investigações Gerais, Primeira, Segunda, Terceira Delegacia e também por meio da DEPAC e da ADAM, estão em uma operação de combate à violência doméstica, entre outros tipos de delitos. já tem o detido e a gente está só na espera de algumas confirmações, Ana, mas a gente tem aí alguns indícios de materiais que foram apreendidos e também de outras viaturas que já estão deslocando para cá com detidos para averiguação e para prestar depoimento. Ainda não tivemos uma resposta sobre o nome da operação, porque as pessoas que estão à frente estão, nesse momento, apresentando os detidos para averiguação, mas o que a gente pôde levantar de informação, Ana, é que trata-se com foco maior na violência doméstica, entre outros delitos, como mandados de prisão, busca e apreensão e também contra o tráfico de drogas. Aqui já houve a apresentação de suspeitos e também de material apreendido como entorpecentes e a gente está só na espera aí para poder conversar com os delegados que estão à frente também, os tenentes de polícia militar que estão à frente dessa operação para poder levantar com clareza o que de fato foi apreendido, o que está sendo apresentado e trazido aqui para a DEPAC na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para ser lavrada a ocorrência desta operação, o que teve início a partir das primeiras horas da manhã desta terça-feira por meio da Polícia Civil e também da Polícia Militar, Ana. Perfeito, Alfredo, linha aberta para você, sem que você tiver mais informações, né? O espaço está liberado aqui, prioridade para o Alfredo Neto aí nas ruas da cidade, acompanhando então esta operação das polícias aqui de Três Lagoas, terça-feira movimentada e já já o Alfredo então volta com mais informações para a gente trazendo mais detalhes aí desta operação deflagrada nesta manhã aqui em Três Lagoas. 6 horas e 55 minutos, 6 e 55. Antônio Luiz, você ainda tem esse hábito aqui, ó? De passar álcool nas mãos. Legal, eu tenho em casa, aqui a gente acaba já desleixando. Uma coisa que a gente adquiriu durante essa pandemia foi lavar as mãos com mais frequência. Mas esse álcool aí ajuda um montão, né? Ah, eu não fico sem, eu tenho o meu ali do lado da mesa o tempo inteiro. Saio na rua, chego, peguei um hábito assim de passar álcool nas mãos. Olha só, gente, só que a partir desta terça-feira, dia 30 de abril, volta a ser proibida a venda de álcool líquido, 70% nos estabelecimentos comerciais de todo o Brasil. Em Três Lagoas, os comerciantes têm se programado para zerarem os seus estoques dentro desse prazo para não terem prejuízos. A reportagem é do Sidney Cardoso. Depois de quatro anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, volta a proibir a comercialização do álcool líquido 70. O prazo encerra nesta terça-feira, 30 de abril, em todos os estabelecimentos do país. Já a partir de 1º de maio, os produtos podem ser apreendidos e os comerciantes sofrerem penalidade. Em Três Lagoas, os comerciantes correm contra o tempo para cumprir a determinação da Anvisa e não terem prejuízos. O Valdir é gerente de um supermercado no centro de Três Lagoas e conta como o estabelecimento conseguiu zerar o estoque de álcool líquido 70 antes do fim do prazo de venda. Como a nossa compra é feita pela central, nós temos uma central de compras em Garça, eles já sabendo dessa lei, já foi feita uma redução da graduação do álcool 70 para a distribuição das lojas. Então, já comprou bem menos a quantidade. A permissão de venda desse tipo de álcool foi liberada em 2020 e prorrogada várias vezes em função da pandemia. No entanto, a Anvisa voltou a proibir a venda por entender que o produto é altamente inflamável. A partir de agora, a Vigilância Sanitária de Três Lagoas informou que vai intensificar a fiscalização nos estabelecimentos comerciais e vai autuar vendas irregulares desse produto. Conforme explica o fiscal do órgão, Paulo Henrique. Passou do dia 30 de abril e tiverem esses produtos em seu estoque, eles também estão correndo risco de apreensão do produto, da retirada, da separação do produto porque não pode mais fazer esse comércio dos mesmos. Em relação à multa, ele vai estar acarretando uma penalidade. Então, a orientação que a gente tem é realizar a venda até o dia 30. O que ficar, por exemplo, a farmácia, numa farmácia, por exemplo, ela pode utilizar o álcool para a sepsia, para o uso próprio ali mesmo, mas o comércio não. Antes da pandemia, a comercialização do álcool líquido 70 já era proibida há mais de 20 anos por causa da sua alta inflabilidade. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, cerca de um milhão de casos anuais envolve acidentes com álcool no Brasil, sendo 300 mil deles com crianças menores de 12 anos. Mas vale lembrar que a venda do álcool em gel 70 continua liberada, só que o líquido será proibido. 6 horas e 59 minutos, 6h59, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, estoque materiais de construção, Capitão Orinto Mancini, 3.565, Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira, SimCart, tudo por você, Hospital Ciliadora, 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Orinto Mancini, 3.565. Fone, 3522-0454. Venha construir com a gente! Você já conhece o SimCart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCart, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar, compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. SimCart, tudo por você! Fale com a SimCart. Wats, 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. No dia 15 de maio, às 7 da manhã, o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio, JVN Aço, Ener3, Soluções Inteligentes e Sebrae, a Força do Empreendedorismo Brasileiro. Realização, Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 2 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e você, que está empreendendo aí, vai precisar de um parceiro para te ajudar na parte financeira, não é mesmo? Então, você precisa conhecer o Cicobi Metalcred, que é a cooperativa que apoia o seu negócio. Ela foi fundada em 2001, em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi e olha só que legal. O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados em soluções de crédito inovadoras e também expansão das suas unidades. Desde 2017, o Cicobi Metalcred está aqui em Três Lagoas e desde então vem contribuindo para o desenvolvimento e também para a prosperidade dos seus cooperados. E você precisa conhecer o Cicobi Metalcred. Fica ali na Dr. Munir Tomé, 764, Cicobi Metalcred. É mais que uma escolha financeira. Ana? 7 horas e 3 minutos agora, 7 e 3. Bom dia para você que está na audiência, na sintonia, você que está acompanhando pela TVC ou pela Rádio Cultura FM ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela tua audiência. Eu quero agradecer aqui a audiência também do Roberto Bernardes. Ele mandou um recadinho para a gente através do Facebook do JP News. Ele diz, Ana, ver para nós aqui que o setor industrial tem rua e luz apagada, tudo escuro. Ver principalmente próximo à fábrica daqui descalçados. Bom dia. Obrigada, viu, Roberto? Atenção aí a empresa responsável pelo setor de iluminação pública. Olha só, o Roberto Bernardes está reclamando que lá no Distrito Industrial, nas proximidades daqui, está tudo escuro. Uma escuridão danada ali nessa região da cidade está feia essa questão da iluminação pública em Três Lagoas, hein? Praticamente todos os dias a gente tem falado aqui sobre iluminação pública, as reclamações. Desta vez, é ali no Distrito Industrial, os trabalhadores reclamando de escuridão. Eu recebi um recadinho também do seu Hélio Benítez, que mandou um vídeo mostrando a escuridão na rua Getúlio Garcia Marques, lá no Jardim Alvorada. Ana, olha a escuridão que é isso aqui, Ana. Pelo amor de Deus, boa noite. Dá uma olhada. Luz só para lá, ó. Olha isso aqui. Viste ser até estrupado aqui, ó. Exatamente, olha aí, né? A situação lá na rua Getúlio Garcia Marques. Há dias moradores estão reclamando da falta de iluminação pública, lâmpadas queimadas. Vocês viram aí na imagem que o seu Hélio gravou ontem à noite para a gente, né, seu Hélio? Obrigada, viu, pela audiência. Faz dias que o seu Hélio está pedindo providências ali na rua Getúlio Garcia Marques, na Baixada do Jardim Alvorada. Trecho escuro, gente. Escuridão danada, um breu ali à noite e a empresa, ó. Até agora nada. Tá complicado, hein? Sete horas e cinco minutos agora. Sete e cinco. A gente fala agora a respeito de investimentos, de industrialização, porque Três Lagoas e cidades da Costa Leste, Mato Grosso do Sul, terão a economia aquecida com projetos industriais, como a retomada da UFN3, o projeto de expansão da Eldorado Brasil e a construção de mais uma fábrica de celulose em inocência. A retomada da unidade de fertilizantes nitrogenados da UFN3 e a expansão da Eldorado Brasil vão permitir que Três Lagoas tenha um novo boom industrial, como vivenciado durante o período de construção das fábricas de celulose e também durante a fase de edificação da UFN3, paralisada em 2014. Durante o período de pico dessas obras, o município gerou muitos empregos e a economia da cidade esteve aquecida. Na semana passada, em visita a Três Lagoas, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, garantiu que a UFN3 será retomada, só faltando definir como será o modelo para o reinício e conclusão das obras. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruc, destacou que a posição da Petrobras é importante, pois traz clareza sobre a UFN3. Era o posicionamento que nós precisávamos, a gente precisava de um posicionamento do presidente da Petrobras, vindo aqui e falando, Petrobras vai terminar a obra, eu acho que essa é a questão fundamental. A forma, são as formas que são estabelecidas na legislação, então quando a Petrobras vem a Três Lagoas e fala, nós vamos terminar, está no plano estratégico, eu acho que esse é um ponto crucial disso. Ainda nós não temos valores, não temos um cronograma definido, mas pelo que está sendo feito, foi anunciado aqui que já tem uma empresa fazendo avaliação técnica, econômica e ambiental. Então, acho que esses são os pontos cruciais. Então, eu saio, eu vim hoje com o presidente lá, conversando com ele no avião, eu saio extremamente otimista sobre o posicionamento da Petrobras em relação ao término da obra. Esse eu acho que é o ponto fundamental. Na semana passada, a JIF anunciou também investimentos de R$ 25 bilhões na construção da segunda linha da Eldorado Celulose, com previsão de gerar 10 mil empregos no pico da obra. Apesar de não ter anunciado data, esse é um projeto que já está pronto há 10 anos, inclusive com as licenças ambientais emitidas, o que agilizará o projeto de expansão. Além do projeto de expansão da Eldorado Brasil, a Costa Leste vai ganhar mais uma fábrica de celulose, a Arauco, que já está com um projeto bem adiantado para a instalação da fábrica em inocência. E segundo o secretário estadual de desenvolvimento econômico, Três Lagoas também será beneficiada com a instalação desta fábrica em inocência. Três Lagoas tem que estar preparada. A Arauco começa esse ano e boa parte das aquisições da Arauco, assim como a Campo Grande foi para a Suzano, vão estar conectadas a Três Lagoas, exatamente porque ela já tem uma rede de serviços muito forte. Então a própria Arauco tem nos pedido o término da 320, ligando o Três Lagoas até o site, porque muitas das estruturas da disponibilidade de serviços estão em Três Lagoas. Então acho que esse é o primeiro ponto positivo. E na semana passada, Eldorado retomando, não terminou o processo ainda, mas retomando o controlecionário, ela já anunciou, inclusive nos anunciou, quando o presidente Lula esteve lá, nós tivemos uma reunião com a diretoria, da retomada e avançar das obras. Então acho que assim, Três Lagoas está prestes a retomar aquele grande boom em termos de desenvolvimento econômico que estava previsto e que as pessoas tanto têm ansiedade aqui que ocorra. O secretário municipal de desenvolvimento econômico, José Aparecido de Moraes, destaca que muitas oportunidades de emprego poderão ser geradas com essas indústrias. Apresenta um crescimento cada vez mais, novas oportunidades de emprego que serão oferecidas aquelas pessoas que realmente queiram conquistar de forma digna a sua vida e para os seus familiares. Três Lagoas tem se destacado no cenário nacional e até internacional no que diz respeito em geração de emprego e mais uma oportunidade. Nós verificamos aí que se você for colocar a retomada da UFN3 e falamos também em retomada, que é a expansão da Eldorado, depois dessa briga judicial toda que está acontecendo, nós estamos falando aí que enquanto estarão no andamento dessas obras, nós estamos falando aí de 15 mil, 20 mil novas vagas de emprego. Então, quer dizer, o município tem se destacado cada vez mais, tem oferecido condições para que realmente essas empresas venham se instalar e queiram progredir cada vez mais aqui no nosso município. É a nossa expectativa também, né, gente? A gente fica aguardando aí para que dê tudo certo, realmente, para que esses projetos industriais possam realmente sair do papel, o projeto de expansão da fábrica de celulose da Eldorado, né, a construção da segunda linha, bem como a retomada da UFN3 e a construção da fábrica de celulose da Arauco e Inocência, né? Esse é um projeto que já está bem adiantado, a Arauco, inclusive, já iniciou aí o processo de plantio já há um bom tempo, ela já tem um maciço florestal, já iniciou contratações, inclusive de alguns trabalhadores para a área rural, né, para o plantio de eucalipto e esse é um projeto que já começa nesse ano, mas a obra em si é a construção a partir do ano que vem e é uma fábrica que vai contribuir muito também para o desenvolvimento, não só de Inocência, onde vai estar instalada a planta, mas para todos os municípios da região da Costa Leste, até porque a gente sabe o tamanho de Inocência, não consegue suprir toda a demanda desta fábrica. E Três Lagos, por ser uma das cidades maiores aqui da Costa Leste, é uma das cidades que será muito beneficiada até por toda a infraestrutura que dispõe. 7 horas e 11 minutos, 7 horas e 11, falando ainda sobre economia, gente, reduzir impostos para impulsionar a economia e ajudar o bolso do cidadão. Com esse objetivo, o governador Eduardo Riedel lançou ontem a segunda edição do programa Baixar Impostos para Fazer Dar Certo, onde foi anunciado 63 benefícios fiscais em setores como saúde, social, indústria, agronegócio, comércio e infraestrutura. Somando os benefícios fiscais já vigentes com os novos confirmados, nesta segunda-feira, o governo do estado concede 4 bilhões de reais em desonerações fiscais no ano. Abre aspas, disse o governador, fazemos um estudo e avaliação de item por item com o critério sobre o gasto público. A sociedade sempre demanda por abaixar impostos e para isso temos que elencar as prioridades e manter o estado competitivo, dando esta condição a diferentes setores, destacou o governador Eduardo Riedel. Ele ainda ressaltou este cenário de crescimento e desoneração dos impostos, que criam as condições para que mais investidores venham para o estado, gerando emprego e renda. No evento realizado na sede do SEBRAE, foram anunciadas a programação de 62 benefícios fiscais em isenções e redução da base de cálculo do ICMS. Além disto, foi incluído neste pacote a concessão de incentivo para o biogás e biometano. Dos benefícios, 60 terminavam o prazo no dia 30 de abril deste ano e agora foram prorrogados para 30 de abril de 2026. Outros dois, da saúde e da indústria, vão seguir até 30 de dezembro deste ano. Para a área social e a área da saúde, são 20 benefícios fiscais renovados, como energia elétrica, cesta básica, transporte escolar e gás de cozinha, sendo que este, a desoneração, chega a 14 milhões de reais no ano, além de operações como medicamentos, máquinas e instrumentos, médicos hospitalares, serviços de saúde e até preservação ambiental. Já para o setor do agro, são mais de oito concessões de benefícios na compra de máquinas e implementos agrícolas. São mais de 675 milhões de reais em desoneração. Venda de queijo, requeijão e doce de leite da produção artesanal, assim como a importação de reprodutos, matrizes, sistema de irrigação, extração de minerais, além da pecuária, também vão ser beneficiadas esses setores. Na indústria, serão contemplados os setores de biodiesel e também de álcool, produtos alimentícios produzidos no Estado, industrialização de calçados e mandioca, assim como máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, que terão 70 milhões em desoneração. Ao comércio e serviços, são mais de 16 desonerações, que afetam diretamente o bolso do cidadão, que tem benefícios fiscais para produtos farmacêuticos, gás natural, máquinas, móveis, veículos usados, embarcações, peças, reutilização de vasilhame, equipamentos de manutenção e o gasoduto Bolívia Brasil. Para o setor de bares e restaurantes, também estão incluídos no pacote, com desoneração de 14 milhões de reais ao ano. Nos transportes, entram aí os automóveis para táxis, nas comunicações, os serviços de difusão sonora, equipamentos para radiodifusão e telecomunicações. Então, o governo do Estado lançou ontem, prorrogou o prazo para essas desonerações, que vão fomentar a nossa economia. E o governador, ele falou a respeito, então, dessa proposta. O emprego gera renda, gera oportunidade para a nossa gente, porque nós estamos de mão dadas nesse processo, junto com os municípios, público e privado, a serviço de uma sociedade melhor. E de uma sociedade que também tem que olhar para o lado e para trás e ver quem está ficando de fora dessa equação, Juliano. Como você estava dizendo hoje, na hora do almoço, que lutam para arrumar gente para trabalhar. Mas tem gente que não tem trabalho e está passando fome. Que luta nossa na política pública de inserir essas pessoas nesse contexto. E essa provocação que eu faço, de nós caminharmos juntos, é o que vai fazer a diferença para esse Estado, aliás, é o que já fez a diferença para esse Estado. Por isso esses resultados que estão aqui, que o Jair montou. O Estado, dentro da qualidade de gasto que a gente prevê, uma condição favorável para crescimento e desenvolvimento. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, agradecendo muito a parceria e a crença que cada um de vocês tem tido no Mato Grosso do Sul. Deus abençoe, um grande abraço. Vamos seguir em frente, acreditando nesse Estado. Grande abraço a todos. Está aí o governador Eduardo Riedel falando, então, desse programa que prevê a desoneração em vários setores da economia do nosso Estado. Sete horas e dezesseis minutos? Sete e dezesseis? Vamos ao intervalinho? Na sequência, a gente volta para falar sobre o castra móvel. Vamos falar também de um repelente, gente, que está sendo criado por alunos da rede estadual de ensino aqui de Três Lagoas. A gente tem muitas informações no RCN Notícias desta terça-feira ainda. Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Ciliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam A promoção Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo RCN Você já conhece o SimCart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o SimCart os usuários têm diversos benefícios Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades Até 45 dias para pagar Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia, agilidade e segurança SimCart Tudo por você Fale com a SimCart Watts 998-68-6278 Venha conhecer o Cicobi MetalCred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi MetalCred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas em 2017 E não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé, 764 E faça mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Após o sucesso do nosso último evento Estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã O Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx Para mais uma manhã de networking e oportunidades No maior evento de empreendedorismo da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções inteligentes E SEBRAE A força do empreendedorismo brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas E... Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Agora às 7 horas e 21 minutos Você está acompanhando o RCN Notícias E você já conhece o SimCard Esse é o cartão de benefícios que veio para fomentar o comércio local É o cartão do servidor municipal E com o SimCard os usuários têm diversos benefícios Aliás o SimCard é sem taxas, sem mensalidade, não tem anuidade E você tem até 45 dias para pagar As compras são parceladas, sem juros e ele é aceito em vários segmentos do comércio E tem uma ampla rede credenciada Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia, agilidade e segurança SimCard é tudo por você Quer um SimCard para você também? É fácil, é só você acessar esse WhatsApp Que também está na tela da TV 998-68-6278 SimCard Ana? 7 horas e 22 minutos Vamos para a capital agora, para Campo Grande Vamos com a participação do Matheus Adriano Que chega com informações para a gente Direto da CBN Campo Grande Oi Matheus, bom dia para você E quais são as informações nesta manhã de terça-feira? Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência Hoje infelizmente eu venho falar de um caso de abandono de incapaz Que veio a público aqui em Campo Grande Duas crianças, uma de 11 e uma de apenas 2 anos de idade Foram encontradas sozinhas e em condições insalubres Em uma casa no bairro Santo Amaro Que fica na região noroeste aqui da capital Desde janeiro deste ano O conselho tutelar ali da região Já recebia denúncias de vizinhos E até mesmo de parentes que moram em outras cidades do estado Sobre a situação dessas crianças A mãe que não foi vista desde o acolhimento dos filhos Já tinha várias denúncias de abandono de incapaz Ela chegou inclusive a ser presa por isso em 2022 Apesar das denúncias serem recorrentes Sempre que a polícia e o conselho chegavam no local A mãe já estava em casa E impedia a ação dos agentes Mas neste domingo então houve o flagrante Por volta das 9h40 da noite As crianças foram levadas para o acolhimento Elas estavam sem comer E a bebê estava urinada O menino de 11 anos chegou a passar mal por fome Quando já estava no carro do conselho tutelar De acordo com o conselho A mãe teria saído para beber E deixou os menores na residência Sozinhos e sem comida Quando era abandonado pela mãe O menino de 11 anos ligava para o pai Que mora em uma fazenda A mais de 100km de distância aqui de Campo Grande Próximo ali ao município de Corguinho O pai então acionava a polícia aqui da capital Há cerca de duas semanas O pai desse menino teria entrado com o processo Para tentar a guarda do filho Lá no município de Corguinho Mas não houve comunicação com Campo Grande Sobre essa tentativa Agora então o menino vai morar com o pai Já a menina não tem pai registrado E vai aguardar nenhum abrigo Até a determinação judicial Caso então muito triste A Ana que aconteceu aqui A Isabel Duarte preparou uma reportagem Contando mais detalhes Essa reportagem vai ao ar daqui a pouquinho No jornal CBN Campo Grande A gente torce para que Haja investigação Que a investigação tenha sucesso E principalmente Que essas crianças Que esse menino e essa menina Possam crescer E possam ter um futuro digno Com certeza Com certeza Matheus Muito triste mesmo É muito lamentável Essa situação Uma criança ter que ir para um abrigo Onde a gente sabe que Não é o mesmo convívio Do que você ter uma família Enfim É muito lamentável Essa situação E a gente vê isso acontecendo Em muitos lugares Não é só ir na capital Não Aqui em Campo Grande Mesmo Aqui em Três Lagoas Mesmo Nós já noticiamos Situações como esta De pais que abandonam os filhos Saem à noite Deixam as crianças sozinhas Volta e meio O Conselho Tutelar Tem feito a apreensão Dessas crianças O que a gente lamenta muito Já que colocou no mundo Pai e mãe Tem que cuidar direito Obrigada viu Matheus Pela tua participação Matheus Adriano Trazendo informações Para a gente Direto da CBN Campo Grande Emissora integrante Do grupo RCN De comunicação 7 horas e 25 minutos 7h25 E olha só gente Alunos do sexto ano Da escola estadual Bom Jesus Aqui de Três Lagoas Desenvolveram Um repelente Que é 100% natural Durante um projeto Educativo Em sala de aula E o principal objetivo É tentar combater O mosquito transmissor Da dengue O Aedes aegypti A reportagem É do Israel Espíndola Todo o processo De elaboração Do repelente Está na ponta Da língua Do aluno Ailton Daniel Que tem 11 anos Fez parte Da pesquisa E da elaboração Do projeto educativo Os ingredientes Para fazer esse repelente Foi cravo da índia Óleo e Não Óleo de amêndoa E álcool Primeiramente Nós colocamos O cravo da índia Dentro do álcool E deixamos de molho No escuro Por 4 dias E depois Adicionamos O óleo de amêndoa E aditamos O poderoso repelente Contra o mosquito Aedes aegypti Está neste frasco De 100 ml O produto Faz parte Do trabalho De ciências Em decorrência Ao número De casos De dengue Registrada Em três lagoas Como explica A professora Fabrícia Roberta Lunas Coordenadora Do projeto Essa ação Ela se baseou Tanto na questão Do aumento De casos De dengue A nível nacional Mas até porque Dentro da habilidade Da turma Do sexto ano De ciências De acordo com O currículo Do Mato Grosso Do Sul Ela contemplava Uma ação Desse tipo Então a gente Aproveitou As duas coisas Abordou Esse assunto Com os alunos A professora Carina E a professora Rafaela E a partir disso Eles pensaram Em produzir Esse repelente Natural Além do conhecimento Na aula de ciência O desenvolvimento Do repelente Mostra a importância De envolver Toda a comunidade Escolar No enfrentamento A dengue Como explica O aluno Ailton Daniel É uma honra Tipo Fazer uma coisa Que irá ajudar O próximo E a mim mesmo Tipo Seria bom Se distribuísse Esses Repelentes Nos postos De saúde Tipo No Vila Onde está Com muito Caso Você poderia Tipo Distribuir Fazer A distribuição Do repelente Nos postos Mais próximos Para Para Afastar Um pouco O mosquito Dados do último Boletim de dengue Divulgado pela Prefeitura de Três Lagoas Aponta que o município Teve 1.219 casos Notificados Destes 83 foram confirmados 20 casos De chikungunya O comitê municipal De mobilização e combate Ao Aedes aegypti Três Lagos Se reúne uma vez No mês Para debater Ações de enfrentamento E o repelente natural Foi apresentado Pelos alunos Durante a reunião Do laboratório Para a sala de aula E da sala de aula Para toda a comunidade Três Lagoense Os alunos Do sexto ano Da escola estadual Bom Jesus Confeccionário 25 recipientes Com um repelente Que é 100% natural Um pouco Já foi doado Para o comitê De enfrentamento O restante Será doado Para as famílias Dos alunos Aqui da própria escola Para a coordenadora Do projeto É papel da escola Trazer a conscientização Da dengue O problema É de todos E nada melhor Que ter como embaixadores Da informação Às crianças Com certeza É um papel da escola Trazer a comunidade Informar a comunidade Apresentar à comunidade Todas essas ações Educativas Informativas Que a gente desenvolve Com os estudantes Além de que O fato deles Participarem Compreenderem Os objetivos Qual que é a necessidade De prevenir a dengue De combater o mosquito Eles levam isso Replicando Nas suas casas Com seus familiares Tanto no bairro Na comunidade Quanto fora Gestos simples Que ajudam A repelir o mosquito E com isso Problemas que ele causa Na saúde Não é mesmo Alice? Eu aprendi Que se a gente Passar o repelente Os mosquitos Vão se afastar Ações simples Que ajudam O município De Três Lagoas Não sofreram Um surto de dengue Como já foi registrado No passado E é de responsabilidade De todos Manter os quintais limpos A responsabilidade É minha De limpar o quintal Então eu que retiro As águas Dos ex-ferpientes E retiro a água E troco a água Dos animais De estimação Porque você sabe Que lá é perigoso Sim Ainda mais na água Dos animais De estimação Gente Que gracinha Que bom Ensinar isso Para essas crianças Para esses alunos Desde pequenos Já aprenderem O que é o correto O que contribui Para afastar os mosquitos Transmissores da dengue Leitimaniose Zika Enfim Tantas doenças Muito bacana As escolas ensinarem Isso dentro Da sala de aula Os alunos Acabam levando Isso para casa Isso é muito bacana Parabéns aí A direção da escola Bom Jesus Por esse projeto 7 horas e 30 minutos 7h30 E na sessão de ontem Gente da Câmara Municipal A suspensão Do atendimento Do castra móvel Aqui em Três Lagoas Foi alvo De questionamentos A paralisação Dos serviços Oferecidos Pelo castra móvel Do centro de controle De zoonoses O CCZ Da Secretaria Municipal De saúde De Três Lagoas Tem sido alvo De questionamentos Na Câmara Municipal O trailer Que oferece Castração de cães E gatos Vacina Entre outros serviços Está com as atividades Suspensas Desde dezembro Do ano passado Na sessão Desta segunda-feira A vereadora Charlene Bortoleto Cobrou a retomada Dos serviços Que foi implantado Após decisões judiciais O castra móvel Está sem funcionar Desde o meio De dezembro Até agora Então a gente entende Que é uma sentença A sentença judicial O castra móvel Não tem porque As pessoas têm interesse Nos animais Da nossa cidade Então mas eles têm Que respeitar A sentença judicial Ficar tanto tempo Com o castra móvel Parado Está gerando Um monte de animais Pelas ruas De nossa cidade As gatas Procriando muito Está na terceira Cria já delas Não pode Se a gente começa Um tratamento público Ele tem As políticas públicas Da causa animal Para os animais Ela tem que ter continuidade Se você começa E você para Tudo aquilo que foi feito Foi por água abaixo Então é importante Sim cobrar Eu estou fazendo A minha parte Já mandei Já mandei ofício Já entrei em contato Com a secretária de saúde Vou cobrar Do ministério público Estou cobrando Das ONGs também Porque eu não posso Lutar sozinho Estou cobrando A sociedade Para que venha junto Comigo Porque todo santo dia As pessoas me perguntam E me cobram do castra móvel Eu não sou a responsável Pelo castra móvel Então eu estou cobrando As autoridades De acordo com a vereadora Que tem entre as suas bandeiras A defesa da causa animal Em Três Lagoas É grande número De animais abandonados E que precisam De atendimento Do castra móvel E a gente vê É só andar pelas ruas De Três Lagoas Que a gente vê O tanto de animais Que estão aí machucados Negligenciados Eles fingem Que não existem animais E são 50 mil animais Na nossa cidade Como é que não Olham para esses animais Os animais de estátua Tem mais valor Do que o animal Que sente Que são um ser vivo Essa é a minha pergunta O castra móvel O castra móvel O castra móvel oferece Serviço de castração De cães e gatos machos Acima de seis meses de idade Castração de felino fêmea Acima também de seis meses Vacina antirrábica Vermífugo Orientação de posse Responsável Prevenção de acidente Com animais peçonhentos Profilaxia de leite maniose E identificação Por microchip De animais castrados E vacinados Pois é gente Em relação ao castra móvel A Secretaria Municipal de Saúde Informou que a previsão É de que o castra móvel Volte a funcionar A partir do mês que vem Então desde dezembro O castra móvel Está com as atividades suspensas Os vereadores têm cobrado O retorno do atendimento Do castra móvel Segundo a Secretaria Municipal de Saúde A previsão É de que para o próximo mês O trailer volta a atender Cães e gatos Em Três Lagoas 7h34 Ainda falando sobre esse assunto Sobre animais O projeto Em Coleira Cão Tem atuado No combate A leite maniose No município de Três Lagoas Agora Os agentes Do controle Do centro de controle De zoonoses Do CCZ Aqui de Três Lagoas Estão dando início A quarta etapa Que terá novidades Vamos acompanhar Essas novidades Na reportagem Do Emerson William O Dionísio É pai de três pets A sol A princesa E o Billy Ele mora no bairro Vila Alegre E há nove meses Participa do projeto Em Coleira Cão Que protege os animais Contra a leite maniose O principal benefício Para ele É a saúde Tanto dos cães Quanto de quem convive Com os animais Dionísio já revela Ter perdido Uma cadela Para a doença Que vieram Que vieram Buscar Levaram Deram a gestão Primeiro Fizeram um tratamento Depois levaram Para Pois aí E deram A gente sentiu muito Que a gente era Desde criancinha Desde filhotinha A gente cuidava dela Nós sentimos Eu Ela E os meus meninos Mais velhos Que ainda está Os meninos Não estavam ainda A gente Ficou muito sentido O Centro de Controle De Zoonoses De Três Lagoas Está realizando A quarta etapa Do projeto Em Coleira Cão Nesta fase Os agentes Estão indo Até as residências De moradores Que são tutores De cães E fazendo a troca Das coleiras Já colocadas Anteriormente O aparelho Tem a duração De seis meses O projeto Percorre três bairros Aqui do município De Três Lagoas Santa Rita Santa Júlia E aqui no Vila Alegre E só nessa região 129 cães Já estão Encoleirados A novidade Nesta etapa É a implantação Do microchip Nos animais Que ainda Não contam Com o dispositivo Ambos os serviços São realizados De forma gratuita O coordenador Do Centro de Controle De Zoonoses Everton Ottoni Explica o motivo Da escolha Destes bairros Para a execução Do projeto São vários pontos Na análise Que foi levantada Casos humanos De leishmaniose A densidade Populacional Dessa região Casos De leishmaniose Canina São vários pontos Que chegou a essa conclusão E foi determinado Através do estudo Essas três Regiões Determinadas Para que possa ser Feito Esses oito ciclos Para que faça Depois Um fechamento Um levantamento Sobre os resultados Que serão obtidos O programa O programa é dividido Em fases Ímpares E pares Nas ímpares É feita a triagem E a coleta De sangue Do animal Nos quais São realizados Exames diagnósticos Para leishmaniose As fases pares Como a atual São apenas De troca de coleira E cadastro De novos animais Caso haja Novos residentes Em alguns Dos três bairros Moradores Que residiam Nestes bairros Mas mudaram De endereço Já não tem Mais direito A coleira Gratuita O coordenador Destaca que Os moradores Que fazem parte Do projeto Precisam ter Maior cuidado Com o aparelho Que após colocado Não deve ser Retirado Ou lavado Nós estamos Com alto número De não encontrar Quando volta Na próxima etapa Animais com coleiras Estamos com Um porcentagem Estimado De 40 Até 65 De perca De coleira Então assim Essas coleiras Não podem ser Destinadas Para outros fins Não podem Ser comercializadas É ali Exclusivamente Para os animais Desses tutores Dessa determinada Região Então se tirou Está perdendo O animal está perdendo De ter o benefício Ali que é a proteção Contra a leishmaniose E isso não Dá o direito De ter uma segunda Coleira Dentro do prazo De seis meses Perdeu Não tem outra Para os próximos dias Devem ser realizadas Ações de plantão Para a troca Das coleiras Em residências Não atendidas Nos bairros Santa Rita E Vila Alegre O programa Em coleira Cão É uma parceria Entre governo federal Estados E municípios Para atuar Na força-tarefa De combate A leishmaniose 7h38 Agora Vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações R.C.N. Notícias Apoio Estoque Materiais De construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais Que uma escolha Financeira Cincart Tudo por você Hospital Auxiliadora 104 anos De cuidado Com a vida R.C.N. Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais De construção E tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Casa das cores Rede de postos Sete mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo ICM Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos Do hospital auxiliadora Para toda a família Com ele você conta Com a assistência De toda a estrutura Do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem E laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações UTI E parcerias em produtos E serviços Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Construir é mais que vender Os produtos da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra todos os materiais Que precisa para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Você já conhece o SimCard O cartão de benefícios Do servidor municipal Que veio para fomentar O comércio local Com o SimCard Os usuários Têm diversos benefícios Sem taxas Sem mensalidades Ou anuidades Até 45 dias Para pagar Compras parceladas Sem juros E aceito Em vários segmentos Do comércio Tudo isso Para facilitar A vida do servidor municipal Gerando economia Agilidade E segurança SimCard Tudo por você Fale com a SimCard Watts 998-68-6278 Venha conhecer o Cicobi MetalCred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 E em 2008 Passou a fazer parte Do sistema Cicobi O Cicobi MetalCred Fez história Incorporando outras 12 cooperativas E apoiando seus cooperados Soluções em crédito Inovadoras E expansão das suas unidades Chegamos em três lagoas Em 2017 E não medimos esforços Contribuindo Para o desenvolvimento E prosperidade De seus cooperados Venha nos conhecer Na rua Doutor Munir Tomé 764 E faça mais Que uma escolha financeira Após o sucesso Do nosso último evento Estamos de volta Com mais uma oportunidade Para empreendedores Empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio Às 7 da manhã O Papilom Buffet do Centro Será o ponto de encontro Para um café com negócios Imperdível Adquira seus ingressos Na Influx Para mais uma manhã De networking E oportunidades No maior evento De empreendedorismo Da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções Inteligentes E SEBRAE A força do empreendedorismo brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas Juntos A gente Faz a diferença 7 horas e 43 minutos 7h43 Vamos ao vivo Com o Alfredo Neto O Alfredo Neto Está acompanhando Uma operação Que foi deflagrada Nesta manhã Aqui em Três Lagoas E tem mais informações Para a gente Oi Alfredo É com você Olá Ana Bom dia novamente Para você e a todos Que nos acompanham Estamos aqui na frente Da sede Da Polícia Civil Onde o SIG Setor de Investigações Gerais Está fazendo aí O balanço Dessa operação Que teve início aí Nas primeiras horas Da manhã Dessa terça-feira E que contou Com o apoio Da DEPAC Primeira Segunda Terceira Delegacia ADAM E também da Polícia Militar Por meio das viaturas De rádio-patrulha GetAM E Força Tática Neste momento Estão fazendo aí Os delegados A oitiva Com essas pessoas Que foram trazidas Para cá Dos mandatos Cumpridos Os delegados Ainda não falaram Não deram Muitas informações Mas o que a gente Tem de informações Ana É que Alguns mandatos De busca e apreensão Também De prisões Foram cumpridos Inclusive tem pessoas Que foram trazidas Para cá Após serem flagradas Com entorpecentes Com drogas E ainda também Pessoas que vão responder Por receptação Já que Durante as investigações A Polícia Civil Por meio do SIG Conseguiu levantar Informações De pessoas Que teriam Adquirido Produtos E revendido Produtos Produtos De furto Então essas pessoas Vão acabar Respondendo aí Por receptação Ainda não temos O número exato De quantas pessoas Foram trazidas Para cá Quais a motivação E a quantitativo De produtos Apreendidos Durante essa Operação Estamos na espera Que os delegados Possam fazer o trabalho De interrogatório Dessas pessoas Trazidas Fazendo o trabalho De autuação Para que possamos Conseguir ter acesso Conversar com eles Para ter mais informações Dessa operação Que teve início Nas primeiras horas Dessa terça-feira E assim a gente vai Continuar aqui acompanhando Mas a informação Que a gente tem Ana É que é uma operação Do CIG Em conjunto Com a polícia civil Em geral E também Da polícia militar No combate Ao crime Para tentar Coibir os crimes De tráfico de drogas Violência doméstica E também Receptação Ana Muito bom Parabéns aí As polícias Por essa ação conjunta É isso que precisa mesmo O Três Lagos Está precisando Dessas ações Tem que coibir Esses crimes Três crimes Que a gente fala Diariamente Aqui dessas ocorrências Violência doméstica Tráfico de drogas Receptação Que é culminada Por conta dos furtos Registrados aqui Em Três Lagos Então a polícia Realmente precisa Estar atenta A atuar Para combater Esses crimes Obrigada Viu Alfredo Pela tua participação O Alfredo Neto Acompanhando aí Essa operação Deflagrada Nesta manhã Aqui em Três Lagos Mais informações Vocês acompanham No portal RCN67 E logo mais Também às 11 horas No TVC agora 7h46 Eu quero mandar Um abraço Aqui para o Cairon Que é filho Do Rodrigo Ele ontem Encontrou O Emerson O Emerson Foi fazer Uma matéria O nosso repórter Emerson Willian E encontrou O Cairon E o Rodrigo E eles falaram Que assiste Todos os dias O RCN Notícias Cairon Rodrigo Obrigada Viu meu querido Pela audiência De vocês Pelo carinho Tá bom E a todos vocês Que estão interagindo Com a gente Através do Facebook Do JP News Facebook da Cultura E da TVC O Alexandre Garcia Professora Gedalva Tenório Margarete Lopes A Selma Carneiro A Thelma Brum Na audiência O Vanderlei Duarte A Lúcia Ivânia Rodrigues A Josi Mendes O Expedito Santana A todos vocês Cícero Flamenguista Gente Muito obrigada Pela audiência 7h47 E amanhã É dia do trabalho Né gente É amanhã É comemorado Dia do trabalho É feriado nacional Mas olha só Gente Que estatísticas Lamentáveis Viu Somente em 2023 O Tribunal Regional Do Trabalho De Mato Grosso do Sul Da 24ª região Recebeu 809 Processos Trabalhistas Com pedido De indenização Por danos morais E outros 66 por assédio sexual Os danos morais São um dos assuntos Mais recorrentes Na Justiça do Trabalho Brasileira Com 189 mil Processos novos No ano passado Ocupando 13ª Colocação Segundo dados Divulgado Pelo Tribunal Superior Do Trabalho Para promover um ambiente De trabalho Mais digno Saudável Seguro E sustentável Nos tribunais Até o dia 3 de maio Acontece a semana De combate A violência Assédio Discriminação Com o tema Violência Assédio E discriminação Não Respeito Sim A campanha Promoverá Ações de capacitação E de sensibilização Para os magistrados Servidores Estagiários E aprendizes Como também Levará informações Para a sociedade Sobre as formas De assédio E discriminação Como denunciar Tais violações De direitos Qualquer pessoa Que sofra Violência Assédio Ou discriminação Pode denunciar Ao Ministério Do Trabalho Ou ao sindicato Ou a associação Da categoria E também A ouvidoria Ou ao RH Da empresa As vítimas Também podem Procurar um advogado E abrir um processo Trabalhista Sete horas e quarenta e nove minutos Lembrando Que por conta Do dia do trabalho Amanhã é um feriado nacional Amanhã não haverá expediente Nas repartições públicas Comércio de Três Lagoas Fechado também Claro que tem as suas exceções Farmácias abertas O shopping abre normalmente Mas a grande maioria Dos estabelecimentos comerciais Estará fechado amanhã Por ser um feriado nacional Aqueles estabelecimentos Que queiram abrir Devem protocolizar Um pedido No sindicato Do comércio Varejista Lembrando Que tem que pagar Cem por cento De hora extra Aos trabalhadores Sete e quarenta e nove A Sejuvel Está com inscrições abertas Para escolinhas de artes marciais Essas aulas são oferecidas Para crianças E é totalmente gratuita O projeto vai atender Crianças a partir de sete anos E também com deficiência visual O repórter Israel Espíndola Tem mais informações Pois é Ana Cristina As inscrições estão abertas De três modalidades Das artes marciais Sobre este assunto Eu vou conversar agora Com a secretária de esporte Márcia Donnegati Secretária Para a gente começar O nosso bate-papo aqui Que artes marciais Que modalidades são essas? Muay Thai Karate E Jiu Jitsu Essas inscrições São feitas exclusivamente Aqui na Sejuvel Aqui na Sejuvel E como é que vai funcionar? Você A mãe do menor Vem aqui As meninas já estão ali Preparadas Para fazer essa inscrição Super rápido Não tem burocracia alguma Somente a documentação Dos seus filhos Preencha a ficha de inscrição E bora fazer Bom, vale ressaltar Que as aulas não acontecem Aqui no ginásio, né? Não São diversos locais Israel Que estão tendo essas aulas, tá? Aí tem que ver Qual é o horário Adequado para os pais E para essas crianças também Qual que é a importância De se oferecer Essas artes marciais Para toda a comunidade Três Lagoense? Na verdade Eu falo que a Sejuvel Tem que ser a segunda casa Dessas crianças E também Tirar essas crianças Da rua Se eu faço aula de manhã À tarde Vem para a Sejuvel Tá certo, secretária Obrigado pelas informações Então tá aí então Muay Thai Jiu Jitsu E também o Karatê Para pontuar Essas modalidades São praticadas Nas próprias academias Junto com os mestres Aqui na Sejuvel Apenas as inscrições Volto aos estúdios Obrigada Israel 7h51 E o deputado estadual Roberto Rashioka Ele cumpriu a agenda Em Três Lagoas Ontem Na ocasião Ele visitou Entidades Como o Centro De Reabilitação Da PAI Entidades essas Que ele tem ajudado Com emendas parlamentares Inclusive ele se reuniu Com a direção Do Centro De Reabilitação O Ser 2 Da PAI Ele conversou Com o ex-vereador Celcia Maguti Também com a Vandressa Borges Enfim Com várias pessoas Que estavam ali No Centro De Reabilitação Pedindo ajuda Do deputado Para a retomada Das obras Da PAI Para ajudar O Ser 2 Também Que é esse Centro De Reabilitação Eu conversei Com o deputado E ele falou Um pouquinho Da sua visita Aqui a nossa cidade Bom Em primeiro lugar Eu quero comentar Aqui a população De Três Lagoas Parabenizá-los Porque Três Lagoas É uma referência Dentro do Estado De Mato Grosso do Sul Um município pujante Que tem contribuído De forma Muito efetiva Ao desenvolvimento Aqui do Nosso Estado E é uma alegria Estar aqui Com o nosso amigo Celcia Maguti Visitando aqui Neste momento As instalações Do Ser 2 Que pertence A instituição A PAI Tenho ainda mais Agendas Na escola Afonso Pena Também no hospital Nossa Senhora Auxiliadora E me colocando Aqui à disposição Tive aqui a oportunidade Nas eleições Que se passaram Em 2022 De ter uma boa votação E venho aqui Retribuir Através do meu trabalho Contribuir Através das emendas Parlamentares Tenho aí Uma disponibilidade Já desde o ano passado 150 mil reais Colocamos para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora Mais 100 mil Para o setor de Oncologia Do mesmo hospital 50 mil Para a escola Afonso Pena E 50 mil Para o Ser E já também Me coloquei à disposição Para os anos De 2025 2026 Buscando contribuir Para melhorar Dar mais dignidade À vida das pessoas Principalmente Aqueles que mais precisam E o que o senhor Achou aqui das instalações Do Ser Eles inclusive Pedindo o apoio Do senhor Para ver se consegue Ampliar Melhorar o atendimento Sim O senhor Não conhecia um centro De reabilitação Com tanta propriedade Como esse Vi aqui Que são 40 funcionários Que se dedicam Buscando aqui Fazer um atendimento Que é SUS Que é gratuito Tem uma vinculação Com o Ministério da Saúde Eu sempre tive um carinho Muito especial Pela PAI Pelas escolas A PAI Aqui em Três Lagos Também tem uma escola E que eu pretendo Visitá-la Assim que for possível Mas o senhor Aqui tem uma importância Muito grande Até elas me colocaram Aqui a direção O presidente Nelson A Vandressa E a diretora Priscila Que preciso melhorar O espaço físico Precisa ser ampliado O espaço físico Visando atendimento Áudio Auditivo E também visual Então Logicamente Enquanto Parlamentar Estarei também Envidando esforço Estarei me colocando Como parceiro Para que eles possam Conseguir o seu objetivo Em relação às emendas De bancada O governo do estado Também tem contribuído Ajudado na liberação Rápida dessas emendas Na verdade O deputado estadual Só tem Nós temos Só emenda individual Cada deputado Tem um valor De 3 milhões De reais Quem tem emendas De bancada Seriam os deputados federais O estado sim Tem liberado O ano de 2023 Foram liberar Todas as emendas Agora em 2024 Por conta das eleições Municipais Nós temos A expectativa Que as emendas Serão liberadas Até junho Deste ano Aí a nossa corrida Pedindo para as pessoas Para as instituições As entidades Possam estar cumprindo Com a documentação Necessária Porque é o objetivo Do governo Liberá-las Ainda no primeiro semestre Deputado Obrigada Bom trabalho Para o senhor E que 3 Lagos Possa continuar contando Com o senhor Também na Assembleia Legislativa Sem sombra de dúvida Como eu disse 3 Lagos É um município Muito importante No estado de Mato Gros do Sul Aqui na divisa Com São Paulo É um município Agora Ainda vi a semana passada A expectativa Da Vamos dizer assim Do retorno Das obras Da unidade De fabricação De fertilizantes 3 Lagos 3 Lagos 6 E atenção E atenção Eleitores Atenção Você que ainda Não regularizou Seu título De eleitor Lembrando que Quem estiver Com o título Irregular Não poderá votar Nas eleições Municipais Este ano Amanhã Amanhã é feriado Você que não Fez o cadastro Não fez o cadastro Biométrico Você que não votou Nas últimas eleições Você precisa procurar O cartório eleitoral Para fazer Essa regularização Aqui em 3 Lagos A gente Mais de 4 mil Eleitores Não fizeram O cadastro Biométrico Ao todo São 15 mil Eleitores Que se encontram Em situação irregular Só que tem alguns casos Em que as vezes O eleitor Já faleceu Mas isso ainda Consta na relação Do cartório eleitoral Porque não foi dado Baixa Mas só de cadastro Biométrico São mais de 4 mil Eleitores Que não regularizaram A sua situação Então esse ano É um ano importante É um ano De eleições municipais É um ano Que você vai eleger Prefeitos Vereadores Então por isso Que é importante O cidadão Estar em dia Com a justiça Para poder participar Desse processo Que é tão importante Para a nossa democracia Você vai ajudar A escolher Os representantes Da sua cidade Para o executivo E para o legislativo Em Três Lagoas Nós vamos eleger Neste ano 15 vereadores E prefeito E vice Então é importante Que você vai lá Regularize o seu título Participe desse processo Democrático Que é tão importante Para o nosso município Você deve E tem obrigação De ajudar A escolher aquele melhor Que vai administrar melhor A nossa cidade Que vai ajudar Fiscalizar melhor Fazer leis No legislativo Então compareça O cartório Regularize o título E participe Desse processo Tão importante Para a nossa democracia Que são as eleições municipais 758 Antônio Luiz Vamos saber Quem foi o sortudo A sortuda Quem vai levar Para casa Dois convites Para o café Com negócios Que acontece No próximo mês Aqui em Três Lagoas Já o próximo mês Amanhã Amanhã A gente É Amanhã Dia 1º de maio Já Meu Deus Estamos no próximo mês Pois é Vamos lá O sorteio Aqui eu tenho O ganhador Telefone final 8748 Eu digo ganhador Porque é um homem O Fabrício Garcia Acaba de ganhar Dois convites Para este evento Café com negócios Que acontece Dia 15 A partir das 7 horas da manhã No Papilom Buffet Você não pode perder E o Fabrício também Não vai perder Porque acaba de ganhar Dois convites E é só passar aqui Na Euridice Chagas Cruz 807 Bairro Vila Nova E retirá-los aí Maravilha Fabrício Parabéns Obrigado Advogado Doutor Fabrício Garcia Então foi contemplado hoje Com dois ingressos Amanhã Amanhã não Porque amanhã é feriado Amanhã a gente vai descansar Quinta-feira a gente faz Sorteio novamente Tá bom É só vocês ficarem sintonizados Aqui na programação Da Cultura Da TVC Da Bande FM Enfim Dos veículos de comunicação Do Grupo RCN Que vocês participam Não só deste Mas de outros sorteios também Oito horas em ponto Muito obrigada A todos vocês Que participaram Que interagiram Que mandaram recadinho Pessoal lá da Vila Piloto A Serlene Dizendo que varreram lá As ruas Até que enfim Ela está dizendo né Tava com muita sujeira Muito lixo lá E ela está dizendo Que teve varrição A Lucimar Também na audiência A Lu da Fazenda Cássias Lu Bom dia Obrigada minha querida Tá sumidinha né Muito obrigada pela audiência Todos vocês que participaram Não dá tempo da gente Ler todos os recadinhos Mas sintam-se todos abraçados Muito obrigada Pela companhia de vocês A gente volta na quinta-feira Seis e trinta Em mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo pra você Uma ótima terça-feira Uma excelente quarta-feira Bom feriado Parabéns A todos os trabalhadores Amanhã Dia do trabalho Aproveitem Descansem bastante Nesse dia A gente volta a se encontrar Na quinta-feira Um ótimo dia pra você Apoio Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Sipiadora 104 anos de cuidado com a vida Apoio